Paulo Câmara E o 40 sobe, sobe, sobe E o outro lado desce, desce, desce E o 40 sobe, sobe, sobe E o outro lado desce, desce, desce E o 40 sobe, sobe, sobe E o outro lado desce, desce, desce E o 40 sobe, sobe, sobe E o outro lado desce E o 40 sobe, o outro lado está descendo Vamos que vamos, Paulo Câmara, rumo à vitória Eu disse é Paulo Câmara e a galera vai votar É legado de Eduardo, então vamos continuar E eu vou junto com 40, vou aqui e acolá É pedido de Eduardo, então vamos apoiar Eu vou te convidar para votar no Paulo Câmara 40 E o 40 sobe, 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 e o outro lado desce E o 40 sobe, 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 o outro lado desce E o 40 sobe, 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 o outro lado desce E o 40 sobe, 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 o outro lado desce É 40, é Paulo Câmara, não vamos desistir do Brasil O legado de Eduardo tem que continuar Vamos à vitória, vamos que vamos É 40 É 40 Obrigado.